Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas no FIFA 22 tem como você criar o seu próprio time. Dessa vez eu vou me desafiar a fazer o seguinte, eu vou criar meu time e colocar o máximo de dinheiro possível pra criar um timaço pra ser campeão. Será que eu consigo? Eu vou ter somente duas temporadas pra isso, tá? Eu tenho dois anos pra que a gente consiga fazer o time campeão. Então vem pro vídeo de hoje, já esmaga o likezão, já se inscreve no canal e muito obrigado aí por ter mandado o jogo antecipado pra mim, graças a eu conseguir produzir esse conteúdo aqui pra vocês, tá? E lembrando, tô jogando na versão beta do FIFA 22, não é a versão final, então também, detalhe, tô jogando no PlayStation 5, tá? Vem com nós que a gente já tá aqui no menu pra gente criar um novo time. Já tem vários vídeos de FIFA 22 aqui no canal, eu não sei se eu falei FIFA 21, 22, às vezes eu me confundo, tá? Mas não porque o jogo é igual, é porque você fica falando um ano inteiro FIFA 21, quando chega o 22, você vai falar, você fala sem querer o 21, mas é o 22, tá? FIFA 22, PlayStation 5, então tá aí. Vamos criar um treinador aqui, esse aqui de boné, vai, esse aqui de boné. Eu já criei tanto time, mas eu vou criar mais um aqui, que eu acho que vocês podem usar como inspiração, tá, rapaz? O nome do time vai ser London, não, RB London, ó, então tá aí. RB London, a gente vai colocar ele na primeira divisão, no lugar do time do North City, vai. Nosso rival vai ser o time do Liverpool, não. Quem que joga em Londres? O Chelsea de Londres, né? Enfim, vai ser o Chelsea, de qualquer modo vamos colocar o Chelsea, vai. Nosso uniforme primário será esse aqui, que vocês já viram, acho que vocês vão curtir pra caramba. E o uniforme secundário, a gente vai fazer um azulzão, tá, com a cor branca. Então tá aí, ó, os dois uniformes criados, achei bem legal. Agora a gente tem que colocar o nosso uniforme, é, na verdade, um emblema. Ah, deixa eu ver como a gente pode fazer. Como que é o emblema do Red Bull, velho? Pô, esse aqui ficou bem Londres, hein? Olha que legal. Mano, gostei demais esse time, talvez seja o time que eu vá fazer no modo carreira de verdade, né? Eu tô fazendo essas mini carreiras aqui, porque eu tô jogando a versão beta do jogo e eu só tenho poucas horas de acesso, tá ligado? Então eu tô gravando o máximo de vídeos possíveis, só que tô esperando a versão final lançar pra eu poder trazer certinho pra vocês, tá? Nosso estádio, eu vou colocar um estádio chique, porque a gente tá na primeira divisão, rapaziada, então a gente vai colocar um estádio massa, tá ligado? Que vai ser o East Point Arena, que a gente vai chamar de RB Arena, tá? Vamos só arrumar rapidinho as cores aqui pra gente deixar o estádio bem bonitão, tá? As cores vão ser todas azuis. Olha, já ficou estilo, pai, já ficou estilo. Então tá aí, cara, adorei esse time, foi o time mais legal que eu criei, cara. Se parece, o que eu vou fazer mesmo? Cara, ficou muito fera, mano. Não me copiem, eu falei que podia copiar, não copia mais. Esse é o seu tamanho. Tá, vamos deixar o time, galera, com o pior overall possível. Só que aqui que tá o seguinte, a gente vai colocar que a gente tem uma verba, galera, de um milhão de euros, um milhão de euros. Então a gente não vai poder vender ninguém, porque esses jogadores não vão valer nada, tá? Por isso que eu coloquei o elenco lá embaixo. Então o elenco lá embaixo, ninguém vale nada, a gente só tem um milhão pra gente conseguir contratar a rapaziada. Então vamos lá, velho. A gente tem a primeira janela pra gente fechar o time, depois a primeira temporada pra gente simular ela inteira pra ver o que acontece, depois disso a gente tem mais uma temporada pra ver se a gente consegue chegar longe, tá? Em dois anos, pra pelo menos a gente ser campeão de alguma coisa. Então o pró chegou, senhores e senhores. Olha aí ele, cara. É, chegamos como? Opa, bom dia. Muito obrigado aí, chegamos aqui no Red Bull London. Caramba, gostei, Red Bull London é massa, velho. Então vamos ao trabalho. Um milhão a gente tem, tá, rapaziada? Só que a gente tem que pensar bastante pelo seguinte, a gente não pode simplesmente contratar todos os melhores, porque se a gente contratar todos os melhores não vai sobrar grana. Então vamos começar pegando um goleiro razoável, vai? Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é tipo o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, rapaziada, eles pegaram os jogadores que estão pra se aposentar, né? Então talvez, não sei, mano, é 13 milhões, tá vendo? Ó, ó, ó o que eu tô falando. Tá? Então é isso, talvez a gente vá nos caras mais velhos que estão pra se aposentar. É a tática que o Paris Saint-Germain tá fazendo, né? Ó, outro que tá um pouco mais velho, mas ainda vale muito, é o Thiago Silva, tá? 11 milhões também. Mano, eu, eu, se pá a primeira temporada eu vou tentar fazer isso. Se não der, a gente vai pra outras opções, tá ligado? Então eu tô indo de... Atrás de time, atrás de time aqui, tá ligado? Procuro algumas opções pro nosso elenco, cara, que a gente pode, que a gente sabe que pode ser bom, né? Por exemplo, assim, o Richarlson pode ser que seja bom. O Ramos Rodrigo pra armação seria legal também, quem sabe meio que pra reserva, né? Hein, Remina? Puta, outro zagueiraço também, tá ligado? No Lílis também tem várias promessas, cara, como o Rodrigo, que pode ser uma boa opção pro nosso ataque. A gente também tem o Rafinha, que pode ser uma boa opção pro meu campo. Rapaziada, fui por vários times aqui. Tô pesquisando vários, né, vários jogadores. Eu fiquei um pouco mais contido na liga inglesa, por enquanto, pra poder juntar esses jogadores aqui, ó, que eu acho que talvez não sejam tão caros, tá? Então eu procurei o Neymar, o Rubem Neves, o João Montinho, a Dama, João Pedro, o Lloris, enfim. São vários jogadores que estão vendo na tela. Eu acho, cara, se a gente conseguir pegar... Focando esses caras aqui da Premier League, talvez a gente já consiga ser campeão, tá ligado? A gente não precisa ir muito longe pra gente montar um time maço. Então eu vou começar mandando oferta aqui para o Noyer, tá? Outro jogador que eu acho que seria muito bom pro nosso elenco, cara... Deixa eu ver, pra zaga. Eu pesquisei alguns zagueiros aqui, e a gente tem as opções, então, do Thiago Silva, que eu acho que seria excelente pra nossa zaga, atual campeão da Champions League. Então eu também vou delegar pra gente comprar entre 11 milhões e 500, tá bom? Outro cara também seria o Rubem Dias, hein, cara? Nossa, essa zaga ficaria monstra, velho. Então vai, Rubem Dias também. E o Fernandinho pra reserva, por que não? 9 milhões, cara? Então seria legal também ter o Pablo Mari, tá? O Pablo Mari também seria muito bom, mas a gente não sabe o overall desses jogadores, né? Mano, pra volância, eu acho que a gente tem que ter o Canté, tá ligado? Então, eu sei que eu vou pagar uma grana violenta nele, velho. Mas eu vou tentar, velho. O Jorginho é outro cara que quer ajudar demais no meu campo, então também é outro que eu vou mandar a oferta. Pra minha armação, eu pesquisei alguns, como o Phil Foden, De Bruyne, o Rodrigues, né, o Rames Rodrigues. Cara, Bruno Fernandes e o Malt, velho. Eu ia de Bruno Fernandes, mas o valor do Bruno Fernandes tá muito alto, cara. Talvez eu tenha que ir com um pouquinho mais baixo, velho. Eu não sei. Talvez o Foden aqui não. Vamos de Rames, por enquanto, e a gente pega um outro depois, velho. Se sobrar dinheiro, a gente vai nos caras mais caros, tá ligado? É que eu não sei quanto de grana vai sobrar, velho. Tô com muito medo, tá ligado? De contratar muitos jogadores e não ter a grana pra pagar, velho. Acho que pro ataque dá pra ir com o Pombo, vai? Pro ataque a gente vai de Pombo, por enquanto. E o Neymar, o Neymar tá valendo quanto, velho? O Neymar tá... Nossa, 200 milhões é muita grana, velho. Esse é o problema. Lembrando que a gente tem que... Cara, um milhão... Tá, é... É muita grana, tá ligado? Mas ele vai muito rápido se a gente contratar todo mundo, velho. Ele vai muito rápido mesmo. Tá bom, deu certo aqui, então. A gente pode aceitar do Fernandinho e do Jorginho, tá? Duas ofertas que já funcionou. E agora, selecionadores, é simular, tá? Pra gente poder esperar a resposta desses outros aí pra gente fechar. Vamos lá. Tiago Silva também aceitou, então vem, Tiago Silva. Vamos, caramba. Vamos fechar com nós, irmão. Rames Rodrigues também. Seja muito bem-vindo, Rames. Claro que ainda tem que acionar o contrato e tudo mais, mas ele já acertou a oferta inicial, né? E os nossos dois primeiros jogadores chegaram, tá? Então chegou aqui pra gente o Fernandinho e o Jorginho, cara. Fernandinho eu tô pensando em deixar ele na reserva, mas por enquanto eu vou deixar ele aqui como titular. Eu já vou até meio que ajeitar a formação que eu tô pensando, tá, galera? Se pá, a gente vai jogar com um atacante só, num 4-3-3, talvez. Aquela padrãozinha 4-3-3 que é bonito de jogar. Seria mais ou menos assim, então. Jorginho, talvez o Kanté aqui do lado, tá ligado? Daí um meio campista armador, tipo o De Bruyne ou o Bruno Fernandes. Aqui no ataque a gente coloca a Richarlison. E depois a gente vê os dois laterais aqui, né? Ponta esquerda e ponta direita. 100 milhões no Richarlison, velho? Será que eu quero pagar 100 milhões no Richarlison, cara? Nossa, eu não sei, velho. O Kane tá 157, né, velho? Cara, se a gente conseguir pagar menos 200 milhões, acho que no Kane vale a pena, hein, velho? Porque 100 milhões no Richarlison eu acho, sinceramente, que não vale, tá, rapaziada? Então vamos colocar aqui no máximo 191 mil, vai. Não, nem isso, 170, vai no máximo, bora. Na real eu vou comprar o João Paulo pra reserva, vai. Bora, João. E tem chego novos jogadores, senhores e senhores, tá? Vou falar pra vocês que eu tô gostando do time que a gente tá montando, velho. Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui de... Ó, 600 milhões só, tá vendo? Tá vendo? É pouco, galera, um milhão engana, velho. Um milhão engana, tô falando pra vocês que um milhão engana, cara. Então chegou o Thiago Silva, já vamos botar ele e o Rubem Dias pra jogar também, tá? Os dois vão entrar pra jogar. Fernandinho, a gente joga ele pra reserva por enquanto. E o Rames Rodrigues pra armar o nosso time por enquanto também, tá? Eu tô precisando deixar o Rames na reserva. Lembra que a gente tem que ter um time A e B, né? Seria bom a gente ter um time A e B montadinho, velho. Oferta do Canté aceita. Então, Cantézinho pra volância, papai. Nossa, a gente gastou tudo na nossa grana. Quantos milhões eu paguei nele? Nem sei, velho. Nossa, temos só 500 milhões. Nossa, cara, tá. Ó, com isso, então, falta o goleiro Noir, que a gente já tá pra chegar. Tá? Falta também um lateral esquerdo e um lateral direito, tá? Cara, a gente vai ter que ir nos jogadores um pouco mais baratos agora, rapaziada. Senão vai acabar toda a grana, velho. Vamos no Riss James aqui, velho. Que é mais baratinho? Bora lá. Seria bom ter dois, né, velho? Vamos despliqueta, vai. Já pra lateral esquerda, a gente tem que achar uns caras aqui também. Deixa eu ver quem já tinha pesquisado. Então, a gente tem... Ah... Emerson. 25 milhões o Emerson. Italiano. Se eu não me engano, o Emerson é brasileiro, o lateralizado italiano, né? Não? Posso estar falando aí coisa errada, mas eu acho que sim. Alex Telles valendo 49. Alex Telles é muito caro, mano. E o Firpo valendo 43 também. Vamos pro encontro de Emerson aqui, então, cara. Pelo menos, sei lá. Não sei se eu vou ter grana. Tô com medo de a gente faltar grana, tá ligado? Cara, esse parte de Marcelo, cara. 22 milhões não é caro, rapaziada. Vamos nele aqui, vai. Pra ponta direita, que salva a gente do Adama Traoré, velho. Ele não deve estar tão caro. 38 milhões, ó. Pode ser uma boa aqui pra gente. Vamos mandar essa oferta, então. A gente vai tentar até 47 aqui. Pra esquerda, a gente pode tentar trazer o Martinelli, pelo menos, pra reserva. Só preciso saber. 11 milhões o valor dele. Tá, tá show de bola. Neuer chegou, senhores e senhores. Então tá aí, tá aceitando a oferta do Manuel Neuer. João Pedro também aceitou aqui. 5 milhões só no João Pedro. Pra reserva vai ser bom demais, velho. Pô, pra reserva vai ser bom demais ter ele, velho. Mano, tá tudo certo pra ele trazer o Richard. Preciso de 100 milhões, cara. Mas eu não sei, cara. 100 milhões do Pomba é muito, cara. Ele não tem tanto over. Eu não sei se ele vai ajudar tanto o time, tá ligado? Nossa, o João Pedro tem over 69 ainda. Nossa, pra esse aqui, pelo menos, tinha uns 76, vai. Nossa, acho que eu fiz cagada, cara. Temos 500 milhões, rapaziada. Temos que usar com sabedoria, hein. Pô, a gente tem o Di Maria também, que tá valendo um baluco. Não é tão ruim, cara, pra ponta. É, não. Nossa, dá pra gente trazer o Di Maria. Fiquei tranquilinho, hein, cara. Outro cara que tá assumindo que a gente pode trazer pro ataque é o Griezmann, tá? Ou o Suárez, até. Vamos ver quanto tá valendo. Ih, não, o Griezmann tá caro. Não. Trinta e quanto ano, o Suárez. Cara, pode dar boa, velho. Cara, esse Di Maria vai ser muito bom a gente conseguir pegar ele, velho. Na moral, o Di Maria vai ser muito bom mesmo. Então, vamos nele. Ah, Mermador. A gente achou aqui. A gente tem, então, Alejandro Gomes, over 86, 62 milhões. E o Silva também, tá, cara. Eu se pá, acho que eu vou do Silva, que é mais barato. Se a gente conseguir comprar ele aqui, tá ligado? Senhoras e senhores, temos 400 milhões ainda. E o time vai tomando um pouquinho mais de forma. Acabaram de chegar mais jogadores aqui. Então, o Martinelli chega pra completar aqui na esquerda, por enquanto, na reserva, né? E o Marcelo pra ser titular, cara. Então, o Marcelão, pau. Olha que beleza. Olha que beleza. O time vai tomando forma, mano. Vamos acertar, então, com a dama mesmo, cara. Não tem problema, não. Bora lá. Acho que vai dar boa, velho. Também fechamos com o Rice James. Então, com isso, sobraram aqui pra gente. Deixa eu ver quanto mais que a gente tem. É. Tá bom. Acho que ainda é boa, velho. Ó, teoricamente, velho, o elinco tá fechado, tá ligado? Agora, só falta a gente conseguir fechar, então, com um atacante de peso no lugar de João Pedro, né? Um novo meio armador. E aí, reservas pra lateral, pra lateral direita, no caso, um titular melhor que o James. É, acho que, mano, acho que vai dar, velho. E se sobrar uma grana, a gente pega alguém super estrela, tá ligado? O Hurricane ainda não deu certo. A gente tá tentando negociar com ele, ainda não foi. Ó, o Di Maria aceitou, mano. O Di Maria vai ser uma boa contratação pra gente. Então, vou mandar aqui uma oferta boa. E com o Kane não deu certo, né? Também não ia pagar 200 milhões no Kane, tá ligado? Mas o que deu certo foi o Suárez. O Suárez aceitou, mano. O que será muito bom aqui pra gente. O Lizito Suárez vai valer muito a pena. Eu tenho certeza disso, tá, rapaziada? Ó, o Espliqueta também, pra titular, será muito bom. Mano, acho que a gente tá bem encaminhado, velho. E ele chegou, senhoras e senhores. Di Maria está entre nós. Vou colocar no lugar do Martinelli por enquanto. Mais três chegando. Seja bem-vindo, Espliqueta. Suárez. E o Silva. David Silva, então, fechando, mano. Acho que o elenco principal, se pá, fechou, hein, velho. Vamos dar uma olhada. A Espliqueta também titular no lugar do James. E o Silva titular no lugar do Ramos Rodrigues. Cara, timaço, mano. Timaço de verdade. Tá, e agora, velho? E agora? O que será que falta pra gente, velho? Ó, na reserva, então, a gente tem o James. Ah, falta um golador de reserva, verdade. Fernandinho, Moutinho, tá? Martinelli e João Pedro. Dá pra gente trazer um atacante melhor no lugar do João Pedro, que eu não sabia que ele tá com o gol tão baixo. Ramos Rodrigues. E aí tem uma opção aqui, cara, pra mais um volante, talvez, tá? Mais um volante, velho. Ou talvez trazer o Neymar, velho. Rui em quantos milhões sobrou aqui pra gente? 195. Viu? Se eu tivesse pego o Neymar agora, eu tinha me complicado, velho. Não, mas ainda dá pra gastar legal. Dá pra fazer uma boa grana aqui, cara. Deixa eu colocar mais ou menos, acho que a gente vai gastar mais ou menos um milhão de coisa. Então, a gente tem 156 milhões, tá? Mano, na lata, rapaziada, 156 milhões é pouco, velho. Vamos atrás do goleiro mais barato que a gente tem pra reserva, seria então o Schmeichel, tá? Dá pra tentar levar o Rafinha, também seria uma boa, hein, cara? Deixa eu pensar aqui. Eu vou de Rafinha, vai. Vamos de Rafinha, vamos trazer o Brasileiro pra cá, rapaziada, bora? E antes da gente prosseguir, não esqueça de me seguir lá na Twitch. Sim, senhoras e senhores, comecei a fazer live na Twitch depois de três anos do Facebook Gaming. É só você acessar aqui o link na descrição ou procurar Mupro lá na Twitch. Você vai achar já eu verificadinho. Começa a seguir, tem live todos os dias às 13 horas, começando às 13 horas, tá? Então vem fazer parte da Família Pro também em live, com muito conteúdo de moto carreira, jogador, treinador. Só conteúdo exclusivo pra lá que não vai vir aqui pro canal, tá? Só coisa pra lá, pra live mesmo que você... Mano, você tem que começar a seguir. Depois de três anos no Facebook, agora tamo na Twitch, link na descrição, vem fazer parte. Ahn, Rafinha não aceitou vir, cara. Os caras não quiseram. Tá, pelo menos o Schmeichel veio, então isso abre a possibilidade de a gente ir atrás de outro jogador, velho. Vamos ver certinho quanto que a gente tem, quanto que a gente pode gastar, porque seria, teoricamente, a última transferência que a gente irá fazer. Cara, tem mais que 147, se a gente colocar aqui mais ou menos ele vai custar de salário. 283 mil, a gente tem 176 milhões. É bastante grande, dá pra gente trazer um cara top pra lateral direita, velho. Pra ponta direita, na verdade. O Salah tá quanto, velho? O Salah a gente vai gastar... Deixa eu dar uma olhada... 168, cara, dá pra tentar, se a gente conseguir pagar um pouquinho menos no Salah, tá ligado? Mandar começar a proposta aqui 148 e não passar de... Eu não posso passar de 180, velho. Eu não vou ficar só no Salah, não. Senão não vai dar certo, tá ligado? Eu vou atrás também, acho que deixa eu ver. Olha, eu vou tentar também aqui, galera. Por que não? Por que não? O Mahrez, né, velho? O Mahrez, se pá, dá pra gente tentar contratar o Mahrez tranquilo, velho. Qualquer coisa, também tem o Pulisit também, que é uma boa opção, né? Ou até o Dembélé, aquele lá do Barcelona. O Samané Dembélé, como que é? O Samané Dembélé, esse aqui, velho. Vamos dar uma olhada quanto que ele tá valendo. É, também dá pra pagar. Ok, jogadores que a gente já mandou aqui a proposta. E agora, galera, a gente vai ter nosso primeiro teste, tá? A gente vai enfrentar o time do United, já na primeira rodada da Premier League. Vou naquela conferência aqui, só pra puxar a bola do nosso time, né? Que a gente vai conseguir vencer. Vamos simular a partida, então. Nosso primeiro grande jogo, nosso primeiro grande desafio. E 3x1! Caramba, João Pedro fez, cara! Caramba, 3x1 no United, papai! Tá maluco, velho! Vamos, caramba! Ó, o Dembélé aceitou, tá? Mas eu vou ficar esperando a oferta aqui pra ver se... Se eu vou continuar com ele ou não, tá? Ah, e o Mahrez aceitou, velho. Eu vou só esperar um pouquinho pra gente ver se eu vou de Mahrez, tá? Ou Salah, velho. Eu ainda não sei, porque depende do Salah aceitar. Mas eu acho que o Salah não vai aceitar, tá? Hum, aceitaram em 162, cara! Nossa, é muita grana, velho. 162 pra 340. Deixa eu ver se a gente consegue pagar. A gente consegue, velho. Nossa, será, velho? Pô, o Elenco vai ficar monstruoso, hein? Nossa, o Suárez se lesionou. Ah, mano. Nem a pau que o Suárez tá lesionado, velho. É, não vai ter como, porque a gente vai precisar pegar outro atacante, velho. Se a gente pegar o Salah, acabou. Não vou poder pegar o Salah, velho. O Vord também pode ser uma opção. Tá bem barato. E o Agüero, velho, pra fechar, né? O Agüero de volta aqui, então. Já que o Barcelona zoou ele, né, cara? O Barça zoou ele demais. O EFCO agora tá caro pra caramba, velho. Vamos de Vord, então, velho. Pra reserva será bom, cara. Entre o Dembélé e o Mahrez, o Dembélé é mais jovem e vai evoluir mais que o Mahrez, né? O Mahrez tem 85, 30 anos. Ele só tem 24 e 83. Então, se pode que eu vou de Dembélé, tá? Não sei, cara. Não sei. Então, tá aí. Vamos pra cima do Everton, que também venceu na rodada passada, rapaziada. Infelizmente, então, hoje, João Pedro começa jogando, né? Por causa da lesão. Não sei quanto tempo vai ficar fora. O Luizito Soares. Então, reserva pra ele, mano. Mas vamos pra cima, que eu acho que eu tô confiante que a gente consegue vencer. Hum, perdemos. 3x2. Fechamos com o Vord, então, rapaziada, por enquanto. E vamos ver quanto de ganas sobrou, pra gente saber quem a gente consegue contratar, tá ligado? Sobraram 123 milhões. Se a gente ajeitar o budget aqui pra gente pagar o salário alto dos caras, que seria mais ou menos isso aqui, 116, tá? 116, rapaziada. Com 116, então, a gente poderia contratar, deixa eu ver quem. Ó, o Mahrez a gente conseguiria. Salah não dá. Sterling também não dá. Então, a gente conseguiria fechar também com o Richarlison, velho. Não, mas tá bom. Vamos fechar aqui com o Mahrez, então. Mahrez. E agora, então, eu acho que realmente nosso squad está fechadíssimo, velho. O Adama vai pra reserva, o Mahrez entra como titular. E aí, o nosso time fica assim, cara. Nossa, timaço. Chate. Dá moral. Timaço. Timaria na ponta esquerda. Vornak no centro. Mahrez. Silva. Canté. Jordinho. Marcelo. Thiago Silva. Rubem Dias. Aspilicueta. Neuer. Na reserva, João Pedro. Martinelli. Traoré. Ramos Rodrigues. Bontinho. Fernandinho. James. Suárez e Schmeichel. Cara. Um timaço. E sobrou aqui pra gente, então, 55 milhões ainda, tá? Então, ainda dá pra gente contratar se a gente quisesse mais um jogador legal, pelo menos eu acho, né? Olha, normalmente o salário deles vai ser isso aqui. Então, 45 milhões, vai. Arredondando pra 45 milhões. Eu falei, mano, um milhão pra... Um milhão é pouco, mano, pra gente montar um time inteiro. É muito pouco. A gente conseguiu trazer, tipo, o Neymar e nada disso, porque senão ia nenhum jogador só que ia no elenco quase inteiro, tá ligado? Mas eu estou satisfeito, é um time competitivo, velho, né? Minha opinião é um time muito competitivo, velho. Agora tá na hora de simular a temporada inteira e ver aonde esse elenco chega, velho. Ah, eu tô ansioso, vamos lá. E vamos ver aonde a gente chegou, tá? A gente tá na semifinal da EFL Cup, mais da Premier League. Senhoras e senhores, a gente é o quarto colocado. Tá bom, 47 pontos. Depois vem 48, 49, 55 livres, pô. Olha, a gente tem 14 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Um campeonato até excelente, cara. Excelente até agora, velho. O único problema é que eu esqueci de colocar o time na Champions League, tá? Eu esqueci de colocar o time na Champions League. Então a gente vai poder jogar a Champions se a gente se classificar pra Champions nessa temporada, velho. E o Thiago Silva também tá lesionado. Então, com isso, é bom que a gente tá na transferência, que a gente pode ir atrás de outro zagueiro, velho. Então bora simular o jogo aqui, cara, contra o time do Notion Forest. Eu espero que a gente consiga vencer tranquilo e avançar pra grande final, tá? 3x2, tá aí. Ó, a gente consegue fechar com o Sérgio Ramos, mano. Putz, seria assim... Nossa, show de bola, pô. Vem pra nós, Sérgio. E é isso, cara. Pra reserva, então... Trá, Sérgio Ramos, velho. Cara, que temporada que a gente fez de transferências, hein, velho. Sobrando, então, pra gente 2 milhões só, velho. É, a gente gastou todos 1 milhão, né, que a gente tinha. Mas olha o timazo que a gente montou, rapaziada. Olha esse timazo que a gente montou, senhores e senhores. Então vamos fechar o mês aqui de transferência. A gente já simula, então, a temporada inteira pra ver se a gente consegue, pelo menos, uma classificação pra Champions. Seria bom, velho. Simulou, então, até o fim da temporada, senhores e senhores. Agora são 1h16 da tarde. Eu tenho até as 2 horas pra gravar o FIFA. Ou seja, tá quase acabando, então a gente tem que fazer rápido que esse vai ser o último vídeo que eu tô fazendo, cara. Terminou a temporada, cara. Aonde a gente parou, senhores e senhores? Aonde a gente parou, velho? Caramba, velho, 85 pontos, cara. A gente não foi campeão, está, cara. Nem a pau, segundo colocado, ele foi campeão por uma vitória a mais. Uma vitória a mais. A gente perdeu só 3 na temporada inteira. Yes! Vamos, cara. Red Bull London, cara. RB London gigante, cara. Tá maluco. Deixa eu ver aqui em stats quantos gols foi feito. 31 gols de Maria. 31 o World, velho. Cara, que loucura. A gente pode ter sido campeão de outras taças, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui que a gente pode ter sido campeão de outras ligas, velho. Deixa eu dar uma olhada. FA Cup. FA Cup. FA Cup. FA Cup. Campeão pra cima do Arsenal. Yes, sir. Carabão Cup. Vamos ver. Ai, perdemos pro Liverpool, cara. Ó, mas chegamos em 3 sinais. Final da Premier League a gente perdeu, né? Final da FA Cup ganhamos. Final da Carabão perdemos, velho. Estamos com os caras pra Champions. Cara, ano que vem vai ser gigante. Mano, a gente montou, na minha opinião, um dos melhores elencos que eu já fiz, velho. Mano, hora de descanso. Que a temporada que vem começa, velho. Então, temporada encerrada. Senhoras e senhores, vamos começar a segunda temporada, velho. Será que o Red Bull London vai ganhar a Champions League, cara? É o que a gente vai descobrir. De começo, senhoras e senhores, a gente tem mais 200 milhões de transferências de vida na temporada passada. Então, se a gente quiser contratar mais alguém que seja massa, a gente consegue, tá? Então, eu tava pensando, por que não a gente não trazer Neymar? Com esses 200 milhões, tem. Tem, tem, tem. Tem como. Então, já vou pesquisar o Neymar aqui, tá, rapaziada? Já vou dar uma conversadinha com ele, ver se a gente consegue chegar numa oferta legal. 158 milhões é a nossa primeira oferta, no máximo até 200, vai. No máximo até 200, velho. Não sei nem se vale a pena a gente pagar tanto no Ney, velho. Over 90, eu não acho que vale, né? O problema é o que a gente faria, né? Talvez jogar o Di Maria pra Mermador. Silva pra Res... Ah, é, ficaria legal. É... Ou até o Neymar armando também ficaria massa, velho. Então, vamos começar simulando aqui os dois primeiros jogos da temporada contra o Atlético de Madrid. A gente empata contra o Bar de Munique, a gente empata também. E vamos na esfera pra ver se o Ney, mano, vai mandar aqui oferta, tá? Se ele vai querer aceitar a nossa oferta. Hum... Não, o Paris Saint-Germain não quis aceitar, velho. É, se eles... Eles vão querer pegar... Ah, muita grana, velho. Será que vale a pena mesmo, velho? Quer saber? Eu vou mandar o que precisar pra contratar o Ney, velho. Eu acho que vai trazer uma força gigantesca pro nosso time, velho. De novo, cara? Meu Deus! Tá, eu vou ter que conversar eu mesmo lá com o Paris Saint-Germain, cara. Vamos lá conversar com o Neymar, então, pessoalmente. Vou começar fazendo uma oferta de... 170 milhões pra ver o que eles falam, velho. 248, meu amigo. Mano, 248 é muito, velho. Vai, 198, velho. 248 é o que eles querem. Mano, é muito dinheiro no Neymar, velho. Eu não sei se eu quero pagar tudo isso, não, velho. 228, então. Vai, vamos fechar. É, eles vão pensar. 228, o... Boquetinho... Desculpa. O... Boquetinho... Agora eu nunca consigo falar o nome do cara certo. Ele vai pensar, tá? 228, eles aceitaram, velho. Caramba! Agora é hora de negociar o salário do Ney, velho. Ele vai ser crucial no time. Vou oferecer quatro anos de contrato pro Neymar, tá? Vamos ver se eles vão aceitar. Tá aí o Ney Ney. Brabíssimo, velho. Então, vamos oferecer aqui pra ele 300 mil e um milhão, quem sabe, pra ele fechar com nós. Fechado, pô! Fechado! Isso! Tá bom. Não sei o que eu fiz, cara, mas eu fiz alguma coisa. Vou jogar o de Maria aqui pra meu armador, cara. A gente então troca e bota aqui, ó. Neymar. É bom a gente conseguir pegar um volante top também, né, cara? O montinho tá muito lento, velho. A gente vai precisar de outro volante, velho. Eu vou ter que vender alguém aqui, então, rapaziada. Aqui vai ser o seguinte, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui em quem a gente pode vender, que a gente não tá utilizando tanto, tá ligado? Esse pau-silva, velho. Deixa eu adicionar ali na transferência. E o João Montinho também, tá? Se a gente conseguir vender os dois, tá top, velho. A gente tem... Ah, se bem que a gente tem 54 milhões ainda. Pô, ainda dá pra pegar um volantaço ainda, velho. Pra reserva, Cazê. Casimiro, velho. 30 anos, Cazemiro. 100 milhões. Meu amigo, não dá. Cara, pesquisei jogador pra caramba aqui. Tá. Então a gente tem o Gundogan, o Hinaldo, o Luiz Alberto, o Verratti, o Fabinho e o Cazemiro. Cara, seriam as principais pesquisas que eu fiz, só que a gente teria que... É... Nenhum deles caberia no nosso orçamento atual. A não ser o Gundogan, velho. Pogba, 100 milhões. Ah, tem o Alain, pô. O Alain pra reserva seria legal. Ou o Indombele também. É, o Indombele é legalzinho também, velho. E o Rubem Neves aí, ó. É, eu não tinha pensado nessas possibilidades, velho. Na verdade eu tinha, só que na temporada passada. Ah, então vamos de Rubem Neves, então. Ó, os três recebeu a oferta e os três eu tô negociando aqui pra gente conseguir fechar. E a gente ganha uma graninha, tá, rapaziada? Vamos torcer pra gente conseguir vender eles. Se a gente vender eles, a gente vai ter mais grana pra contratar os outros caras lá na frente. João Montinho, 10 milhões. Vamos aceitar. O Silva, então, fechou em 30 milhões também. Vamos aceitar. Cara, que beleza. A gente vai ter uma grana boa, velho. Ah, não conseguiram fechar negócio e tal. A dama não fechou. A gente só conseguiu vender, acho que o Coisa, então. 79 milhões. É, não. Muita grana, velho. Muita grana, muita grana, muita grana. João Montinho... João Montinho, não. David Silva vendido. Então a gente abre espaço, cara, pra gente pegar um cara bom aqui pro meu campo mesmo. 89,118 milhões, cara. E a última peça que faltava o nosso elenco foi a que se transferiu, tá, rapaziada? Então chegou ele. Olha que eu contratei o Hinaldo. O 85 pra reserva. Então a gente tem, cara, o Hinaldo monstruoso, que a gente pode até colocar no guarda do Jorginho se a gente quiser, né? Até deixar aqui por enquanto. Então é isso, senhores e senhores. Vai começar a Champions League, hein, velho? Eu vou simular até a metade da temporada. Eu volto quando a gente chegar na metade da temporada, depois eu simulo o resto até a gente terminar essa temporada inteira. E vamos ver. A gente começa com vitória contra... Hum, empate contra o Vila Real. Tá, vamos lá. A gente começa pelo menos a liga muito bem. Hum, tri... Que isso, velho? Que isso, time? Que isso, mano? Não tem como perder aquele jogo ali, não, cara. Hum, sei não, hein? Metade da temporada chegou e a gente é o terceiro colocado a dois pontos do líder Liverpool, tá? 47 junto com o Spurs, 47 também. Estamos bem, cara. Por enquanto, muito bem. Então vamos agora simular o resto, rapaziada, até o finalzinho, para a gente ver onde que a gente chega, velho. Lembrando para vocês quanto a gente está simulando, cara, que eu estou fazendo live a partir já desse mês. Depois de três anos do Facebook Gaming, comecei a fazer live na Twitch, sim, cara. Link aqui na descrição para você ir lá, começar a seguir, tá? Live todos os dias, a partir das 13 horas na Twitch. Quero contar com vocês, mano, de verdade mesmo, para vocês não perderem nenhuma livezona, tá? Se você não quiser clicar na descrição, abre o seu aplicativo da Twitch ou no site da Twitch, procura Mupro. Vai achar, mano. É o que tem verificadinho lá. Vai ter conteúdos exclusivos que não vai ter aqui no canal, somente para quem for acompanhar nas lives. Então cola lá na Twitch, link aqui na descrição e vem com nós. Mano, eu não boto fé. Senhoras e senhores, a gente chegou na final da Champions League, hein? Vocês botam... Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? A final da Champions contra o Dortmund, velho? Cara, a gente montou realmente um time maço, ó. 11 pontos líder aqui no grupo, tá? Depois da rodada 16 alvos, que seriam as oitavas de finais, a gente acabou passando pelo Gato Sarai por 6x3 no agregado. Nas quartas e finais, a gente pegou o time do Sporting de Portugal, 6x2 no agregado. Na semifinal, a gente venceu o Leipzig em Red Bull contra Red Bull. Red Bull, olha aí. Red Bull contra Red Bull, velho. E aí agora na final que a gente vai... Nossa, velho. Antes da gente jogar a final, tá? Eu vou jogar a final aqui para vocês. Pelo menos um jogo com esse time a gente tem que jogar, né? Eu vou jogar a final, tá? A gente tem que ver se a gente foi campeão das competições. Da FA Cup, campeão foi o Everton. Da Carabão, quem foi o campeão da Carabão? Foi o City para cima do United. Na Premier League, então... Ah, mano, a gente perdeu por um ponto, cara. De novo. Estamos parecendo o Vasco, só vice, velho. Segundo colocado de novo, cara. Que maluquice é essa, irmão? Que maluquice é essa, velho? Mas é isso. O grande jogo contra o Dotsman. Vamos lá, então, para a partida, senhoras e senhores. Que é o grande jogo das nossas vidas, tá? Olha aí. Em um emblem. Vem aí na próxima partida, no próximo jogo. Aquelas cenas totalmente da torcida entrando, que eu acho muito fera, que eu acho muito legal. Espero que a gente consiga vencer para a gente fechar com chave de ouro essa minissérie aqui do Red Bull London. Que ficou fenomenal, velho. Adorei fazer o Red Bull London aqui rapidão para vocês. Então, tá aí, senhoras e senhores. É hora de jogo. É hora de Champions League. É hora da gente vencer, velho. Vamos lá. Então, vamos para o jogo. Tá valendo, senhoras e senhores. Primeiro é isso que eu vou estar jogando com esse elenco, hein, cara. Pô, mas eu vou falar para vocês. Na simulação, a gente mandou bem demais. Na montagem do elenco inteiro, a gente mandou bem demais, cara. É um time que... Eu, como um criador aqui de modos carreiras, senti inveja, cara. Eu acho que esse pau nunca montei um time tão legal desse, velho. Com peças, tipo, realmente... Contratações realistas, né? Jogadores um pouco mais velhos, mas que funcionaram muito bem, com muita experiência, velho. Timasso de verdade. Vou pegar um pouco de inspiração para quando a versão final do jogo sair, a versão completa, eu poder fazer um modo carreira com uma base nessas contratações, tá ligado? Enfim. Vem chegando o Dortmund. Muito bem. Rubem Dias para a defesa. Vamos para cima, velho. Vamos para cima. Neymar. Ih, ó o pai. Ó o pai. Ih, rapaz. Neymar. Vai avançando. Tem lá do outro lado também a possibilidade do Tóquio. Que o Neymar puxa. Ajeita. Salvo, goleiro. Boa bola trabalhada. Boa bola devolvida. Olha o Mahrez aí. Espera a passagem de alguém. Mahrez trabalha embaixo com o Di Maria. Di Maria para o Vord. O Vord chega para o drible. Golaço. Golaço. Gol do Radimulano. E que gol do Vord, cara. Sensacional o ataque para abrir um a zero na grande final da Champions League, hein? Olha lá que bolaça. O Vord puxa num corte e aí acha a gaveta. Meu Deus, cara. Que gol. Vamos para cima. E vem Kanté. Com velocidade pelo meio, hein? Opa! Expulsão isso aí. É para expulsão. Amarelo ficou muito barato. Está maluco, cara. Mas tem a chance agora o Neymar, hein? Tem a chance o Neymar para a cobrança. Boa bola. Bolaça. Vamos Kanté. Vamos Kanté. E lá vem ele disparando. Com espaço. Ah, não. Faltou energia. Olha a bola. Gol do Radimulano. E que golaço. E que golaço, senhoras e senhores, para o empate, hein? Um foguete, uma bomba. A bola veio para o meio, driblou. E aí o Neymar não conseguiu chegar nela. Realmente um lindo gol para deixar tudo igual. Olha a bola, Aminaldo. Que passe. Kanté. Deixou na frente e está impedido. Ah, e acaba o primeiro tempo. Um a um. Jogaça nessa decisão, hein, cara? Jogaça mesmo. Boa! Vard. Que sensacional. Que bola. O drible. O lance é bonito. Na hora do chute ele não conseguiu. Eu não sei se devia ter chutado o cruzado, mas chute cruzado aqui está muito fácil para o goleiro defender, tá ligado? Nossa, eu acho que eu fiz cagada, velho. Perdi a chance. Boa laça. Ô, Mahrez. Olha o adiantado do Mahrez. Sensacional. Botou na frente. Lá vem o Mahrez. Ajeitou. Bateu. Burke. Meu Deus. Que defesa gigante do Burke, velho. Cara, essas defesas do goleiro no fio 22 está muito real, cara. Ó a bola. Embaixo. Boa. Rinaldo. Ah, não, cara. O Burke fechou muito bem. Cruzamento é bom para o Sérgio Ramos. A bola vai sobrar com o Mahrez. Quem sabe? Por que não? Hum, no peito do jogador adversário. A pressão é nossa, cara. Esse jogo não tá saindo, hein? Bolaça. Cruzou. Bora. Vamos. Vamos. Gol. É do London. E que gol. E que gol. Rapaz. Bolaça para o Vord. Cruzamento perfeito dele para achar o Mahrez. É o Mahrez. Bem finalizado. Tamo na frente. 83 minutos. Dá para enfechar esse jogo, hein, velho. Vamos lá. Boa bola. Caramba de Maria. Que isso. Que bolaça. Neymar Júnior. Cruzamento. Putz. Mahrez perde. Perde a chance de finalizar o Mahrez. Último ataque, hein. Só não levar o gol agora. Só segurar essa bola, velho. Vamos lá. Vamos segurar. Vamos segurar. Cruzamento pintou. Bola tirada. É aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Campeão da Champions League. Vamos. Yes, yes, yes. Vencemos. Vencemos. 2x1 do ótimo. Vord jogou demais. Um gol, uma assistência, hein, velho. E a gente é o grande campeão para fechar essa minissérie de dois episódios sensacionais, cara. Tá maluco. Incrível, cara. Simplesmente incrível o que fez o Red Bull London, hein, cara. Porra, velho. Como um monstro, velho. Como um monstro. E meu acesso aqui da EA acabou, infelizmente. Mas pelo menos é até para a gente fazer esse episódio sensacional, tá? Ó, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e me seguir lá na Twitch, tá? A roxinha tá aqui embaixo para você lá fazer parte da Família Pro também na Twitch, tá? Live todos os dias a partir da 1h da tarde. E não esquece, se quiser comprar o FIFA 21, tem a parceira aqui no canal, tá? A nuvem, parceira aqui no canal, tá com um super descontaço no FIFA 22 e em vários outros jogos na loja deles. Tudo jogo original, é só você acessar também aqui na descrição para esse link. E tem um cupom MUPRO. A loja inteira já tá com desconto. Você utilizando um cupom MUPRO, você ganha desconto em cima de desconto. Então, por exemplo, assim, o FIFA 22, que normalmente tá R$249,00, na nuvem já tá bem mais barato. E quando você coloca o cupom MUPRO, ele sai por R$218,00. É muito desconto massa para vocês. Jogo original, não só nesse jogo, mas em qualquer outro você consegue um descontaço legal se usar o código MUPRO. Link na descrição, vai comprar o seu V22 também. É nóis!